Temos aqui a Ana, que é a maior jogadora de jogador, assiste o canal dela, aqui temos meus primários, o Tripulante Branco, temos aqui a Aiela, que é a Carol, temos aqui a minha querida, a Ana Luísa, a preta, o Tripulante Vermelho, eu sou o Tripulante Rosa, vou lá pegar os cartões, vai, já peguei, já peguei, deve pegar um, não mostra, agora troca, coloca aí, coloca aí, pega o outro agora, não mostra, não pode mostrar, Arthur, Arthur, pega aí o seu, se você não sou Belém, pede para a tia ali, pede para a tia, eu não sou nada, pede, pega aqui para a tia, o que que é? Ô tia, ela é em voz baixa, é, não, pede, quem passou no quê? Ô, Ana, Ana e Carol, vem aqui, bora lá, todo mundo já sabe o que vocês é, né? Começaram! Ei, eu vou fazer a tia, olha, gente, esse aqui tem que separar. Ô, Miguel, não pare, Miguel! O quê? Ô, Miguel, o nome botou tudo, vai sair em postura. Ih, ele foi treinado para apertar o botão de emergência. Sai daqui, deixa eu fazer a tia, tem muita gente aqui, alguém vai acabar morrendo, desse jeito. Ô, gente, lembrando que para matar o outro, você tem que tocar assim no outro. O quê, minha filha? Ah, vai dar! O quê? Ah, vai ser pertex. Ó, vocês, ó, Carol, sai debaixo da mesa. Ó, gente, vocês têm que tentar fazer a tia, né? Não vão ficar correndo atrás, não vão ficar correndo atrás. Não vão, tem que fazer. Aí é só uma pessoa. Achei. Vai lá! É para montar o quebra-cabeça, montar o quebra-cabeça. Vai lá, monta o quebra-cabeça. Ó, nada disso no quarto, tem que os piscos estão todos soltos lá no quarto. O quarto e os piscos estão todos soltos lá no quarto. O quarto e os piscos estão todos soltos lá no quarto. Matei! Achei!